Opa galera, aqui na Daplay, vocês sabiam que tem como upar bastante o level do seu jardim e mudar a forma dele? Eu vou tentar upar até o level 15 nas minhas duas contas pra mostrar pra vocês E depois aguarde em um outro vídeo, eu vou tentar upar até o 20, ele vai ficar bem diferente, tá bom? Então não se esqueça aquele like zonandástico pra apoiar, compartilhe o vídeo com seus amigos, vocês vão ver uma coisa muito inédita aqui Galera, essa conta que vocês vão ver aqui agora é da Equipe Nandes Eu vou tentar upar rapidão aí, vou colocar com bastante velocidade pra vocês verem o processo todo de como vocês devem upar o seu jardim Galera, vocês viram como é que ele ficou? Muito louco né? Eu agora estou na conta da Nanda Play, o que eu preciso fazer? Bom, aqui no jardim galera, vocês sabem que eu estou no nível 13, tem que chegar no 14 pra enfim e no nível 15 Pra isso, eu preciso tentar o máximo possível pegar essas frutas aqui Essas frutas douradas, elas que dão mais XP Mas lembrando uma coisa, se vocês quiserem também desbloquear todos os seus personagens Vocês terão que liberar todas essas frutinhas aqui E é penoso fazer isso um por um, um por um, um por um Eu dou uma dica pra vocês, eu até mostrei isso em live, o povo ficou muito louco Usa autoclique, autoclique e você vai clicar ali rapidinho E vocês podem sair, despreocupar, beleza, só se vocês tiverem bastante feijão Porque se não tiver, não vale a pena, tá? Será que com esse tanto de feijão que eu tenho nessa conta, eu vou conseguir chegar pelo menos no nível 15? Vamos lá que eu tô doidona hoje, eu vou tentar Se prepare que eu preciso fazer isso aqui várias e várias e várias vezes Como vocês viram na outra conta, acaba que enche rapidinho o inventário Aí ó, eu vou precisar limpar Eu venho aqui, limpar, eu clico aqui em reciclar Vocês podem ver que não recicla nenhuma montaria que eu estou aguardando Então não limpa nada que seja útil, eles só irão limpar coisas indesejadas Coisas essas que você já desbloqueou Então não precisa se preocupar, eu pensava que tinha que liberar de pouquinho em pouquinho Clica aqui, beleza, volta lá, aí vocês podem continuar todo o processo Eu antes vim aqui galera, eu vim coletar, clicava em cada um Gente, eu demorei pra caramba, demorei pra caramba Mas vamos lá, botar bastante velocidade e chegar até o nível 15 Galera, vocês já viram que eu consegui chegar no nível 14 Eu ganhei alguns feijões, eu não tinha percebido, mas eu pei rapidinho Agora vai demorar um pouquinho, mas bora lá Galera, a gente está na metade Demorou um pouquinho Passaram o que? 7 minutos Então vamos lá, tentar de novo Galera Eu cheguei no limite dos meus feijões Vocês viram isso? Conseguimos! Conseguimos! Chegamos ao 15 galera 15, eu preciso de mais feijões Não precisem se preocupar, eu vou ter mais daqui a pouco Mas olha isso aqui galera Meu inventário está cheio, então eu vou receber mais Ixi, já está tudo cheio Eu tenho que liberar tudo isso aqui É muita coisa para liberar galera, olha isso Eu libero aqui, ganho bastante feijão Eu venho aqui e vou pegando, vou recebendo Recebendo aqui, recebendo Foi muito gente, isso aqui veio vários, vários, vários aqui para cartinha Então com certeza eu vou ganhar, sei lá Será que uns 3 mil, 4 mil de recompensas? Acho que não seja tudo isso, talvez 2 mil Não tem tanto assim ó, já posso limpar, tá vendo? Vou lá, limpo E agora? Quanto? 800 só? Bem menos, bem menos É isso aí galera, já recuperei tudo o que eu precisava Fiquei com 22 mil feijões ainda Eu estava com 170 por aí Então se vocês estiverem no nível 13 E quiserem ir para o nível 15 Com 170 mil é tranquilo Tá? Para vocês uparem de nível Então galera, vai estar aparecendo alguns vídeos para vocês assistirem Um grande abraço e fui!